Gente, tudo bem? Começando mais esse vídeo aqui no canal e eu vou começar aqui já da casa dos outros porque eu não estou em casa, estou na casa da Marina e olha, tem uma pequenininha bem ali me olhando e hoje é aniversário do Jeffs, por isso que eu decidi gravar hoje. Marina vai fazer uma surpresinha aqui pra ele a gente tá enchendo os balões, tô enchendo aqui ó, pra poder colocar aqui na cama pra surpresa eu vou mostrar pra vocês. Olha, aqui os balões que eu vou espalhar por aqui aqui, que foi, que foi? Aqui os balões, aqui é o presente dele, Marina vai dar uma bota pra ele que ele gosta desses estilos de coisa, ela grudou uns coraçãozinhos e no teto tá assim ó, deixa eu ver se tá de longe dá pra ver direito, aí tá assim ó, aí Marina vai fazer uma cesta de café da tarde, a gente vai colocar ali a hora que ele chegar, ele vai encontrar isso aqui, né gordinha, tá rindo, tá rindo pros balão você tá rindo pros balão? É meu amor, você tá rindo? Você tá rindo sim? Gente, o cabelo dela tá toda arrepiada assim porque ela tava de chuchinho aí eu tirei e ficou arrepiada desse jeito aqui ó mas enfim, é isso. A hora que Marina chegar eu gravo ela, ela disse que não é pra mim gravar, mas eu vou gravar assim olha decoração de aniversário, check gente, agora eu tô aqui na cozinha da Marina enquanto ela foi na mercearia ali comprar umas coisas eu lavei as vasilhas e agora eu tô separando aqui as coisas pra poder fazer um pudim pra hoje também destruindo as tuas coisas, Marina, na tua cara eu tô destruindo as tuas coisas, ó meu Deus do céu assim tá mais caro enquanto isso, minha pequena ali, né do meu lado, gente, porque né, tem como deixar ela longe e aí eu tirei, separei as coisas aqui pra me fazer o pudim e é isso, bora lá preparar gente, olha a Marina, vai filmar ela não achei que tu não tava vendo não ai querida Marina, eu tô mexendo as tuas coisas, Marina já separei as coisas do pudim tá aqui já fiz a calda agora eu vou fazer a máquina do pudim já fiz a calda, agora eu vou fazer a máquina do pudim já fiz o pudim, tá no forno agora eu achei a bagunça pra Marina arrumar é a Alícia tá aqui comigo e a menina que eu vou ter que deixar de molho, né já tá aqui é o que, Marina? a colher é a menina grudou vai ter que deixar de molho e é isso agora, ah gente eu disse que ia mostrar a casa da Marina quando tiver sofá agora tem no sofá arruma isso não acho não acho esse aqui é o Jetson tá aí tcharam era só pra isso, era só pra filmar era só pra isso? era você não acendei a luz acendei a mar, não a luz você acendei a luz, vai é quente, chegou, tá rastros em cima da mar agora eu posso mostrar agora eu posso mostrar cheio de maravilhas aqui e ele tem um aqui, esses balões tá dormindo, tá dormindo e ainda com a câmera ligada e pronto pra minimizar a cor dessa borda aqui vem pegar a pontuação já parava ele de cima copiando uma bola e ela falou eu vou destracar destracar por outro gente, olha meus cabelos lindíssimo e eu tava preparando o banho ó capotou no meu braço agora eu vou ver se eu coloco ela ali no carrinho pra ela dormir a gente fez a surpresa pro Jeff mas a gente que come, ó não quer comer, né então? é, não quer comer, não come é, meu menino o Jeff, tira esse dinheiro do menino, Jeff ela foi tomada, mas ela foi tomada e agora tá todo mundo errando e ela fez todo aquele cenário e o adversariado e agora me mandou parabéns 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 eita fez todo aquele cenário chamando todo mundo e ti e aí não tem aqui nada né vou tirar daqui não tem mais uma vez tem mais uma vez tem mais uma vez fai de piscina fai de piscina mami deixa eu voltar mais da liga Mas Deus protege o seu povo Deus tem confiança com o seu povo, Juliano E Ele honra o seu povo E nós precisamos de isso Amém? Que Deus nos abençoe Nesta noite E continue nos protegendo Amém? Fico feliz por todos estarem aqui Hoje já posso completar mais 30 anos Amém para vocês Para falar Jesus ao seu lado Muitos anos de vida Amém para você Nossa pata querida Com Jesus ao seu lado Muitos anos de vida Viva Jesus! Viva a Gerson! Viva! Viva a Gerson! Viva a Gerson! Viva! 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 Viva a Gerson! Fim de festa Vamos embora Gente é outro dia O aniversário acabou E eu não tive mais nada para gravar Tô indo lá para minha mãe agora E eu tô com a mesma roupa de ontem Macacão Macacão Rasteirinha E a Alicia De saia E blusa Short saia E essa sandalinha dela Agora eu vou Chamar o Uber Para nós ir O que foi? Vou cuidar O que foi? Eu tô gravando um vlog Né? Não sei o que foi Não apareceu Um vídeo setenta ali Gente ali o outro Tinha as pernas todas reganhadas E a Karen aqui com a minha filha Ela também Não aguenta mais a minha filha Caramba Chegou toda largada Não aguenta mais Mas se ficar com a minha filha Já comi um pão Café Água por favor Gente Eu tô batendo o queijo Gente Eita tá com frio Tá com frio Né? Tá com frio Eu pus o pano em cima dela Já tá com frio Gente Tá vindo um vento gelado Aqui da janela Né meu amor Né? Lê a cortar A galera tá fazendo Corrida mais ali Eita né Lô Aqui E aí o que? Tá conversando? Tá conversando? O que tá conversando? Pra fora Não não Pra fora É muito princesa esse olhar Eu não gostei Cara deixada de dormir Da minha avó pegar Com a mão gelada em mim Eu não gostei Eu não gostei Com a marcha Com o osso 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 The Walking Dead? Teu Walking Dead? Cara teu Walking Dead O que? Aqui Aqui Sim Mamãe Sim Bicezinha Bicezinha Né? Bom dia Bom dia Gordinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Já fez cocô Vou trocar ela Ah já é outro dia Olha minha cara de Feia Tô de pijama Já é outro dia Eu não gravei mais nada Lá na minha mãe Porque realmente Não tinha mais nada Pra gravar lá E é isso Ah deixa eu mostrar Um negócio pra vocês Olha gente E do aniversário Lá que eu tava Messias Meu esposo Chegou com essa caixa aqui Embriada de presente Eu achei que era Eu achei que era presente Do aniversariante Mas era pra mim Olha que lindo Mais um pra minha coleção Tô tentando fazer Coleção de tênis Olha Olha gente Que eu gosto Tá Lindíssimo Mas a gente já Com um look todo Um look total black Com um negócio desse aqui Fica show demais Já Tô ansiosa pra Pra Coisar Pra usar Show né Lindo né Pois é Agora eu vou trocar Aquela criança E vou cuidar E eu acho que eu vou Encerrar o vídeo Por aqui mesmo Vou encerrar o vídeo Por aqui Porque senão vai ficar Muito longo Tá E é isso Um beijo Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra tu acompanhar Os próximos vídeos Que é isso Pra tu acompanhar Os próximos vídeos Deixa teu like Não esquece Deixa o like Tá E é isso Compartilha pros teus amigos E é isso Beijo Fiquem com Deus Tchau Até o próximo